Tá chegando o Cacau Menezes agora ao vivo no nosso Balanço Geral. Fala, Cacau! Deixa eu me arrumar aqui. Eu acho que eu entendi essa decisão da justiça. É que esse momento de pandemia, botar o pessoal sem casa, tirar... Espera mais um pouquinho, então. Esperamos até agora. Será? É uma questão humanitária, cara. Eu acho que é. Aloha, boa tarde, estimados. Salve, salve, simpatia. Podes crer amizade. Que felicidade. O primeiro ano já foi pro saco. Hoje, 6 de abril de 2020, Cacau viu Rafael Polito. Estreava aqui ao seu lado, no Balanço Geral, no Grupo ND, para continuar a sua história, que começou aos 13 anos de idade, como o mais jovem locutor esportivo do Brasil, e que não sei como e quando vai terminar. Mas enquanto não faltar ideias e disposição, e também audiência, segue o baile. Depois do calor de ontem e da chuva na madrugada e manhã de hoje, é mais um sinal que estamos equilibrados em relação ao tempo. Clima propício para a prática do futebol, diria Lauro Sonsini, o maior locutor esportivo do rádio catarinense de todos os tempos. É, seu Lauro, o clima está propício. Mas cadê o futebol? Ano de 1972, estádio Adolfo Conde, Rua Boca Ilva, centro de Floripa, onde hoje é o Beira Mar Shopping. Eu vi! Era amigo deles, inclusive. Rogério Ávila e Balduíno, dois craques do meio de campo, que hoje jogariam em qualquer time do mundo. Janga, o roupeiro, e Zezé, o treinador de costas, num papo depois do treino no Pasto do Bode, estádio do Havaí. Treinador Zezé, gordo, boa pinta, comandante, divertido. Morava numa pensão, onde hoje é o Hotel Majestic. Só que ninguém via o mar. Nem existia a avenida à beira-mar naquela época. 1972. Lembro muito das noites de verão, quando ficávamos horas conversando ao ar livre na pensão. O Zezé era um figuraço, mais ou menos tipo Lauro Burigo. E eu tinha 17 anos. Era apaixonado por eles. Ai, meu Deus, estou precisando sim escrever meu livro. Exclusivo! Arara Azul, com o peito amarelo, saindo do ninho e voando pela primeira vez. Maravilha da natureza. Emocionante! Põe na tela, amarelo. Ô, Janga! Aí, Janga! Meu Deus do céu! Desgraça! É... É assim mesmo, querido. A vida é assim. Levanta pra cair de novo. Brother. Fotógrafo Carlos Mafra, cujo escritório é na praia. Na praia da Joaquina. Fotografou um corpo estranho na famosa Pedra do Careca, costão da Joaca, a praia mais famosa da ilha. Achamos todos que o visual não rola com a paisagem nas pedras e acreditamos que os especialistas vão se manifestar contra esse barraco em local impróprio. Na pedra, não. Na pedra, nada. Lembrando que ali já tinha sido proibida a colocação de uma estátua de surfista feita pelo Almir Tirelli. Demorou depois de muito bate-cabeça, as autoridades sanitárias estaduais descobriram a pólvora. Distinguir nos decretos e portarias com restrições os estabelecimentos que são exclusivos para a gastronomia e aqueles que, além disso, oferecem também eventos, entretenimento, enfim, as famigeradas baladas. É a fórmula ideal para dar fim a acontecimentos que acabam manchando a imagem de Floripa e outras cidades, como foi o caso dos beat clubes 300 Cosmo e Café de La Musique de Jurerê no final de semana. E também para dar um fim às baladas Cortinas, fechadas no circuito Boca Ilva, Altamiro Guimarães e Germano Vendalzen no centro. Principalmente agora que a bebida foi liberada até às 22 horas. Um recorde a ser comemorado. Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, além de comemorar nenhuma morte no fim de semana e feriado prolongado nas rodovias estaduais, ainda informa que no último domingo a SC-405 completou dois anos sem mortes no trânsito. A rodovia, muito fiscalizada, está situada no sul da ilha, em Floripa, e segue do elevado da costeira até o trevo de acesso ao ribeirão da ilha. Ao todo, são precisamente 730 dias transcorridos sem óbito naquele trecho. E que assim seja. Morador de Barreiros da rua Capitão Pedro Leite, seu Jacó Pereira fez 100 anos. Nosso povo nos seus melhores momentos agora na NDTV. Põe na tela aí amarelo. Lúcido e contador de histórias, uma grande memória e ótimas lembranças numa família de 12 pessoas e estão vivos Leci, Lunalva, Dalva, Albertina, Juscelino, Nereu e ainda criaram Wagner, Luan, Natan e Vera. Que sua história de vida com tantos ensinamentos sirva de exemplo. Jacó Pereira ultrapassou inúmeros desafios, verdadeiras provas de fogo e chega aos 100 na melhor forma. É uma pessoa que não sabe o que é desistir até mesmo quando a vida lhes impõe situações que para muitos seria derrota. Da série Mulheres de Floripa, perfume de mulher. Põe na tela amarelo. Já foi, como muitas outras, uma profissão para homens. Hoje não. Martina Melilli Serbim, fotografada pelo Paulo Rodrigo é guarda-vidas, atleta de natação e estudante do curso de zootecnia na Universidade Federal de Santa Catarina e moradora da Praia do Campeche e sul da ilha onde trabalha e treina para participar do Ironman 2021. Tenho muita satisfação em mostrar essa nova e saudável geração tomando conta do pedaço sem, no entanto, esquecer do nosso passado. Como Dona Nenê, por exemplo, 91 anos, que com sua irmã Alcina um pouco mais nova passam o dia socando. Pilão, baita exercício, duas manezinhas especializadas em colorau, produção manual que não é para os fracos, serviço secreto do cacau e um segredo do Estado. Põe na tela, amarelo. Uma profissão meio estúpida, mas não a gente tem. Fala, Dona Nenê, que a senhora está fazendo. Dá, vai, vai. O que a senhora está fazendo, Dona Nenê? Agora já peneirei, agora estou socando a baga, passo na gordura, soco a baga através. E daí dá tudo isso aqui? Aí, não, aqui ainda dá mais. Dá mais ainda? Dá. E aí é colorauzinho. E a senhora, quantos anos tem, Dona Nenê? Eu tenho 91. 91 anos, sou campeão. Já fiz. Meu Deus, não é verdade. Vai lá em 92. 92. As duas meninas. Duas irmãs. Duas irmãs, sou campeão. Não, a gente gosta. Segundo o Polito, que é um grande chefe de cozinha, ele faz, usa colorau no berbigão. Se tu diz, está dizido. Estou louco para ir lá tomar um cafezinho e bater um papinho com as irmãs do colorau. Tá bom? Vídeo do Fernando, enviado pelo Elcinho da Rosca, manezada clássica. Leonardo Gondinho, o Lelê, na Praia de Bombas, acompanhado do Raul Santos no violão, é a nossa canja de hoje. E esse é seu lealdade só para quem é de verdade poderá sentir valores e liberdade que cada um carrega dentro de si. Veja bem por onde anda qual será o caminho para percorrer o tipo de seus sonhos e para se acreditar mais em você. Diante de nós, dois caminhos do mundo, um pouco para quem não tem nada é tudo. Vou sempre na fé e na perseverança, principalmente absorvidos, minha maior herança. Reggae vem sua raiz para lidar com os frutos, não esqueça do nível de onde você vem. Infância faz parte do consulto, que leva muito mais além. Só quero ser livre para poder voar de onde de não chegar tudo que eu passei. Não me enrolou, sei que nada foi em vão, mesmo na contramão sempre superi. Parecia impossível, eu tive a alma incansável. De alto, superável, combatendo os desafios, vida batalhada, vencendo o que foi preciso. Salve, salve, simpatia. Nossos meninos, nossos talentos, filhos de amigos, cantando o amor, a amizade, a natureza, em bombas, em noite de lua cheia para quem sabe viver. Rafael Polito, terminou, é tua vez, bro. Até amanhã. Tchau.